e você tá cansado de fazer seus frangos aí e não fica crocante aqui nesse vídeo tem umas dicas muito importante ó vai ficar super crocante e delicioso Oi tudo bem com vocês hoje vamos fazer um delicioso frango super crocante vamos temperar ele aqui ó com um alho o meu temperinho que eu vou fazer aqui ó mas pode fazer a gosto aí não gosto de colocar é alho um limão pouquinho de limão orégano um pouquinho de colorado aqui ó vou jogar o ar aqui franguinho fica bem temperadinho gostosinho as gotinhas de limão não muito um pouquinho de orégano também não muito um pouquinho de colorado para dar uma cor legal sal e sal e aqui ó a mão mesmo preferindo pegar bonito e aqui ó ensinar uma coisa para vocês e quase ninguém sabe para ela ficar crocante e vou misturar fazer um mingauzinho aqui ó o bar água trigo e tem que ficar tipo um mingauzinho tá bom coloco também uma picadinha de sal vai misturar bem aqui ó ó e olha um monte deles aqui ó tá vendo tipo um mingauzinho ralo e aqui E agora vamos passando no trigo aqui ó, eu gosto já de jogar tudo aqui ó, tá vendo? Já joguei aqui todo aqui, depois vamos passar na misturinha ali que eu ensinei o mingauzinho de trigo, aqui ó, tá vendo? Vamos passar eles aqui ó, uma boa passada aqui ó, passando. Vou cobrir eles com trigo aqui ó, desse jeito, quase não faz sujeira, ó, tá vendo? E fica bom, fica ótimo, bem crocante. E isso aqui ó, fica igualzinho àqueles que vocês vão lá no shopping e comem lá no restaurante. Aquele crocante, gostoso, saboroso. Agora vamos levar ele ali ó, pra me fritar. Aqui ó, tem um óleo aqui ó, eu vou dar uma aquecida nele. Já tá com uma quantidade boa ali, não pode ser muito pouquinho óleo, nem muito também né? Pra não abaixar muito a temperatura. Aí a gente só vai fazendo aqui ó, ó. Aqui ó, já tá passando no trigo. Você vem e passa aqui ó. Tá vendo? Assim. Ó. Deixa eu dar uma escorrida aqui. Já leva aqui ó. Ó. Pode fazer desse jeito aqui que eu tô ensinando. Que dá certo e fica muito bom. As criançada ama. Os adultos também né? Que eu vejo lá no shopping, lá lotado. Só que o pessoal não sabe como que faz. E o jeito certo de fazer assim. Pode fazer assim que dá certo. Vamos virar ele aqui ó. Tá vendo? Ó. E eu não dou um no outro. Só um trocão que tá. Ó. Tá bem trocão. Ó. Ó a trocância que ficou ali. Ó. E eu acabei de tirar ó. Tá vendo? Fica muito crocante esse negócio. Ficou muito gostoso. Crocância disso como é que ficou. Ficou muito crocante. Parecendo uma pela poruru. Ó. Ó. Olha. Já ficou pronto. Ficou muito crocante. Ó. Ó pra você ver. Ó a crocância. Ficou isso ó. Ó. Bem crocante. Ó. Ó. Ficou muito bom. Ó. 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 Ficou uma delícia. Ó. Ó. Ficou com uma casquinha muito boa. Ó. Ficou com uma casquinha muito boa. Ketchup. Um pouco de mostarda. Tô. Aí serve como aperitivo. Mas pode fazer com almoço. Com jantar. Que fica muito bom. Ó. Crocância que fica isso. Aí eu venho aqui ó. Hum. Hum. Muito bom. Se vocês gostaram. Das dicas. E dessa receita. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Deixe um like lá. Deixe um comentário. Tá bom. Faz aí em sua casa aí. E vocês vão adorar. Vai gostar. Vai provar. E deixa lá no comentário. Se deu certo. Com certeza. Pode fazer do jeito que eu fiz aqui ó. Que vocês vão adorar essa receita. As dicas muito importantes. Que eu dei aí. Tá bom. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Vamos lá.